Muito obrigado, muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começar também por cumprimentar os peticionários e este exercício de cidadania tão importante ao trazer aqui esta questão. Também nos congratulamos com as alterações que foi possível fazer aqui ao projeto inicial e que o melhoram, ainda que não totalmente, mas que melhoram substancialmente aquilo que é o projeto e por isso também votaremos a favor das recomendações da Terceira Comissão. No entanto, não podemos deixar de lamentar que este caso representa um exemplo de como a política do urbanismo da Câmara muitas vezes não tem, ou não tem de uma forma sistemática, favorecido o interesse público. Temos tido aqui vários casos de edifícios com voluntaria completamente excessiva, com casos de projetos que são completamente desadequados à sua envolvente na zona histórica, de casos de projetos que afetam e prejudicam o sistema de vistas e a qualidade de vida das pessoas que residem naquela zona e também, não podemos também deixar de notar isso na intervenção dos peticionários, frequentes pedidos dos lisboetas para mais espaços verdes na zona histórica, mais zonas de lazer nesta zona, que é uma zona que urbanisticamente está já bastante consolidada e que, portanto, tem muitas vezes falta deste tipo de espaços, como aliás se vê também por aquilo que é pedido para o Martim Nunes. E da nossa parte, naturalmente, gostaríamos de ver aqui da parte da Câmara Municipal de Lisboa uma inversão desta política e uma maior abertura para permitir uma participação das pessoas, principalmente quando estamos a falar de terrenos que são inicialmente propriedade da Câmara, de envolvimento das pessoas para se decidir o que é que vai acontecer naquela zona. Obrigado.